Bom dia, bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos agora realizar a oração do trabalhador, essa oração que tem abençoado muitas vidas. Pessoas têm sido abençoadas, portas estão sendo abertas, testemunhos estão sendo dados através dessa oração do trabalhador que tem a finalidade de chegarmos a Deus, independente do seu crédulo religioso, da sua placa, denominação, rótulo, religião, até porque nós não falamos de religião, tampouco de placa, não rotulamos você, porque Deus é um só, Deus é um só, aleluia. E o verdadeiro evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu quero fazer uma oração hoje por você, que é motorista de aplicativo, quero fazer uma oração por você que está desempregado, fazer uma oração especial por você que percebe que existe uma seta de inveja sobre a sua vida financeira. você dá um passo para frente, três para trás, tudo, sabe, você é uma pessoa que diz bispo, eu tenho tudo, tudo, tudo para dar certo, mas dá tudo errado na minha vida. Nós vamos fazer uma oração para Deus quebrar o laço do inimigo contra a sua vida, como diz do salmo 91, que ele vai desfazer o laço do passarinheiro, o laço do passarinheiro. Antigamente, para se capturar os pássaros, faziam-se laço e o laço não só capturava, mas machucava. Por isso que fala laço do passarinheiro, aquilo que vem para te laçar, te machucar, te ferir, te capturar. E esse laço vai ser cortado hoje da sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus, eu quero unir a minha fé com você e determinar que hoje vai ser um dia de vitória, hoje vai ser melhor do que ontem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai viver a fé pura, a fé que agrada a Deus. Você sabia que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Ou seja, a fé é o que chama a atenção de Deus. E a sua fé, ela traz Deus para a tua vida. Quando você ora com fé, você ora com determinação, milagre acontece e vai acontecer agora na sua vida. Vamos orar a oração do Trabalhador. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, meu Deus. E determinamos a vitória, determinamos o milagre, determinamos, meu Deus, um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de milagre, um dia de milagre e até o que era para dar errado, eu determino que venha dar certo nessa vida, que haja milagre, que haja mudança, que haja transformação. Pai amado, Pai querido, entra nessa causa, na justiça, nesse processo, toca, faz aquilo, meu Deus, que o juiz, o promotor, o advogado, ninguém pode fazer, mas o Senhor pode. Meu Deus, toca nessa pessoa que está limitada ao trabalho devido a uma gastrite, devido, meu Deus, a um mioma, a uma doença insuportável, que dói, arranca essa doença, essa enfermidade, essa hipertensão, sara, cura, faz um milagre, toca na vida do desempregado e faz um milagre acontecer. Aleluia! Meu Deus, eu determino a vitória. Pega o seu copinho com água e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas libra-nos de todo o mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Beba da água e receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Minha ovelhinha, Deus falou algo muito forte aqui comigo agora, na oração. Estou aqui arrepiado, viu? Escreve aqui nos comentários, o meu Deus pelejará por mim. O meu Deus pelejará por mim. Porque, a partir do momento que você ora, a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Escreva, o meu Deus pelejará por mim. Óbvio, põe o seu nome primeiro, aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva agora para você, está debaixo da minha cobertura de oração, já assine o sininho da notificação, vai abrir uma aba, você aperta todas, todas as orações que eu colocar aqui, o YouTube vai entregar para você. E compartilhe, eu gostaria que você compartilhasse essa oração para 23 pessoas. Compartilhe essa oração nos seus contatos. Compartilhe essa oração no seu status, no seu Facebook, grupo de família. Alguém precisa ouvir isso, alguém precisa dessa bênção. Tenham todos uma sexta-feira de vitória, uma sexta-feira de milagre, uma sexta-feira cheia da glória, cheia da bênção de Deus na sua vida. Quem viver, verá a glória de Deus na sua vida, 2021 será o melhor ano da sua vida. Esse ano não vai acabar sem a tua vitória chegar, viu? Bom, nós estamos fazendo uma vaquinha, é isso mesmo que você ouviu, para abençoar a obra da nossa igreja, do ministério. E se Deus assim tocar no teu coração, você pode clicar aqui embaixo e fazer a sua doação com aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Tenha certeza que o mesmo carinho que você tem com a obra de Deus, é o mesmo carinho que Deus tem com a sua família, de cuidar, proteger e guardar a sua família. Amém? Que Deus te abençoe e teu bispo te ama muito. Você está debaixo da minha cobertura espiritual. Serei profeta na sua vida. Amém! Amém!